Vou falar uma de Cleilson Ribeiro, que é lá da minha terra Que diz assim, como um punhal esquecido no coração do querer O teu olhar fura e sangra a carne do endoidecer Vive de ser ventania, soprando em todo lugar Varrendo a cor da poesia só pra poder me levar E o teu olhar se derrama na palma da minha mão Semeia léguas de riso no improviso canção É cacimba da água minante que tem sede de alegria É cantador retirando pra as terras da cantoria E traz uma palavra bonita que nunca se pode falar É varaz, vestido de chita, que veve de me acenar É vendaval na carreira, cantando no meio de feira Num pé de vento voar Mas, Ilma, se por acaso eu tivesse só mais um pouquinho de poesia E eu pudesse engarrafar a luz dos teus olhos um dia Eu iria fazer um vinho pra modo bebê todinho E me embriagar de alegria Ai, que coisa linda! Agora eu! Cleilson Ribeiro, vai! Eu vou...